11 horas 4 minutos está no ar mais um Itália Canta Desta vez homenageamos a família Segantini Hoje chegamos a homenagem de número 553 do Itália Canta Este quadro elaborado pelo saudoso doutor Tobias Musaiel O Itália Canta é uma parceria entre Rádio Difusora, Jornal de Jundiaí e o Círculo Italiano A pesquisa histórica é feita pelo nosso companheiro Rolando Giarola E a família que será homenageada hoje é a família Segantini Eu quero registrar a presença do Sr. Antenor Segantini, bom dia Bom dia Também quero registrar a presença da Dona Elza Mazeto Segantini, bom dia, seja bem-vinda Bom dia E também conosco o esposo de Dona Elza, o Sr. Reinaldo Segantini, bom dia Bom dia Olha, nós vamos contar a história seguindo os dados daquilo que vocês passaram para o nosso companheiro Rolando Giarola Se tiver alguma alteração, corrigimos aqui, tá bom? Então vamos lá A família Segantini deixou a Itália em 1897 Miguel Segantini estava viúvo e veio trazendo dois dos seus seis filhos Ele teve seis filhos com a primeira esposa e dois filhos vieram para cá Os filhos eram Adeli, Regina, Judite, Pedro, Maria e Giuseppe Depois de uma viagem de quase um mês Os Segantini desembarcaram no Porto de Santos E foram levados para a cidade de Descalvado Na região de Pirassununga, interior de São Paulo Lá, Miguel se casou então com Tereza E foram trabalhar na fazenda Jaguarandi Na lavoura do café A escravidão tinha sido abolida e os imigrantes, sobretudo os italianos Chegavam aos milhares para trabalhar nas roças de todo o país Na maioria das vezes, para os fazendeiros ainda estavam Os fazendeiros ainda estavam acostumados a açoitar e explorar quem trabalhava para eles Apesar de todas as dificuldades, a vida do Segantini melhorou E Miguel e sua esposa Tereza tiveram mais dez filhos no Brasil Assunta, Angelina, Cesira, Vitalina, Lúcia, Itália, Benilda, Ernesta, Marcelo e Santo Até aqui tudo bem? Tudo bem Marcelo Segantini Perdão, eu pulei um trecho Os filhos foram crescendo e casando Alguns ficaram em Descalvado Outros foram para as cidades vizinhas Marcelo Segantini se casou com Zaira Redrese Ainda em Descalvado Logo então nasceu Albina A filha mais velha Em 1925, Marcelo decidiu vir morar em Jundiaí com toda a família Ele inclusive trouxe os pais, Miguel e Tereza E ainda alguns irmãos O primeiro endereço da família em Jundiaí foi a Vila Joana, na Ponte São João Marcelo foi trabalhar como carroceiro Transportando produto das fábricas dos Lanza e dos Pelissiari Até a estação de trem Pouco tempo depois, Marcelo Segantini aposentou a carroça e o cavalo E foi trabalhar na Argos, onde ficou por 32 anos Lá ele se aposentou Em Jundiaí, Marcelo e Zaira tiveram nove filhos Miguel, Jandira, Otávio, Reinaldo, Antenor, Irene, Inês, Leonildo e Albina E aqui então vocês entram Vocês são filhos do Sr. Marcelo Filhos do Sr. Marcelo Muito bem, a história da família do Itália Canta de hoje Foi contada exatamente por Antenor, filho de Marcelo E Neto de Miguel, o primeiro Segantini a deixar a Itália no final do século XIX Com apenas 12 anos, Antenor foi trabalhar na Pozani Ao mesmo tempo que trabalhava, Antenor foi estudar Aprendeu o ofício de torneiro mecânico e também serviu o exército E ainda trabalhou na Vigorelli e na Companhia Paulista Assim como tantos outros ex-funcionários da Paulista Antenor tinha grande orgulho de trabalhar nesta empresa Antenor se casou com Ruth Suti, com quem teve dois filhos Rita de Cássia, hoje casada com Wilson Bonanza E mãe de quatro filhos E Francisco Carlos, casado com Valéria Aparecida Simões O casal não tem filhos Os Segantines estão hoje em Jundiaí, São Carlos, Descalvado, Rio Claro e São Paulo E também está conosco aqui o casal Reinaldo Segantini e Elza Mazeto Segantini Muito bem, é um prazer recebê-los Vamos agora falar um pouquinho, trazer um pouco dessa história Vocês se lembram o que desse seu avô do Sr. Miguel e da Dona Tereza? Consegue lembrar de alguma coisa? Bom, eu geralmente eu posso contar aquilo que a gente ouve Porque quando minha avó morreu, ela faleceu em 34, nasceu em 32 Então era pequenininho Então era muito pequeno Agora ele e o Reinaldo já eram um pouco mais velhos Então Reinaldo, o que você lembra desta época? Reinaldo, conta pra gente Lembra da nona? Lembro Lembro que minha avó, ela tinha uma vaquinha Certo E a gente foi alimentado com leite de vaca Com leite de vaca, tirado ali na hora Na hora E como eram as refeições nesta época? O que você lembra? Muitos filhos, né? Muita polenta Muita polenta Alimentou toda essa turma com muita polenta Tinha lugar pro vinho? Polenta, vinho, frango Frango? E cantoria tinha? Tinha Masolene e fiore Olha, ele tá lembrando de uma outra coisa Leitoa também? Leitoa Porque naquele tempo se criava de tudo, né? Meu pai, onde ele tinha, ele tinha uma chaca Tinha mais de mil metros onde ele tinha o terreno Então ali nós tinha de tudo Fruta não se comprava Verdura não se comprava Ovo não se comprava Que maravilha, hein? Exclusive eu, com a idade de oito anos Eu saia com quatro litros de leite Pra tirar cola pra vender Sim Não conseguia vender três Porque a maioria tinha cabra em casa Tinha E às vezes a gente trocava com mercadoria Certo A gente não tinha Trocava com mercadoria na mercearia Ou na quitanda Trocava o leite, ovos Porque tinha muito Consumia tudo E foi um... Eu tenho muita saudade desse tempo Esse tempo foi um tempo bom Um tempo bom Era a fartura Não se tinha luxo Mas só era uma fartura Olha, que interessante, né? Tanto na parte de comer Como... Era porque era tudo produzido ali, né? Na minha casa Sim E o senhor foi trabalhar com 12 anos na Pozane? 12 anos E o senhor? O senhor começou a trabalhar com que idade? Eu comecei a trabalhar com um açougue Sim, com que idade? O senhor lembra? Pequeno ainda? Mais ou menos com 13 anos Certo Depois eu entrei na indústria filiciária Com 14 Onde trabalhei 36 anos 36 anos Foi ali que o senhor se aposentou? Exatamente E me contem uma coisa Essa nova turma que foi chegando Os filhos, os netos Eles sabem dessa história? Às vezes vocês contam como era a nona Vocês passam um pouquinho da história da família? A pessoa que não tem história não tem vida, né? Então eu passo para os netos Os netos ficam tudo admirados Agora eu dei as fotografias Fotografia antiga Sim Como o senhor agora é estiloso, né? Ele era elegante? Era elegante Com colete, gravata, paletó Hoje não Hoje o pessoal anda, sei lá Eu acho que naquele tempo Tanto a parte do homem como da mulher Eu acho que era um vestuário mais Um visual mais bonito Mais bonito, né? Hoje você vê mulheres aí com tênis Com pão, tudo bem Tudo desajeitado? Tudo desajeitado Não usa mais aqueles vestidos Godé de guarda-chuva Ai, que lindo Olha, eu estou achando que o senhor é um fashionista O senhor gosta de moda, hein? É verdade É verdade É verdade Eu falava com a minha esposa Porque infelizmente eu perdi ela Faz sete meses só, né? Sim, muito recente Eu falava com a minha esposa Acabou esse tempo, né? A gente ia no Politeama No cinema Tinha bastante cinema Que isso é ideal Politeama, Rosário A República A gente ia a pé Voltava a pé E ia na estica Oh, chique De gravata De gravata De gravata Minha mãe não deixava nós sair para namorar sem gravata Olha que coisa linda Dava até gosto de namorar assim, hein? Hoje eu tenho o rolho também de usar gravata Hoje o senhor também não gosta Hoje eu sou quando é preciso Casamento, essas coisas Agora, foi motivo até da gente demorar um pouquinho Para entrarmos no ar Porque nós tínhamos uma mudança Uma diferença no texto A verdade é que o senhor Miguel Que é o seu avô Ele teve um primeiro casamento lá na Itália E quando ele veio, ele já veio viúvo Ele veio e deixou alguns filhos lá Deixou quatro Deixou quatro filhos Quatro E aí, aqui que ele conheceu a minha Tereza E hoje nós temos lá Sim Para frente de Treviso Porque veio de Treviso Tem um lugarejo lá Que por exemplo Se fosse que nem Itatiba Juntei Itatiba Bem partinho É, bem parto E o lugar lá chama Baita Segantini Olha, uma homenagem à família de vocês Baita Segantini É, porque as raízes nasceram lá, né? Sim E temos ruas também Com o nome da família Segantini Em outra cidade Tem pessoas que trabalham em teatro Hoje são tenores São cantores Os que eu acho Eu tenho um pouco de devidência Porque os meus quatro netos são músicos Que maravilha É, meus quatro netos são músicos Então as artes estão presentes na família, né? É, eles têm uma banda também Eu acho que isso aí é uma influência, né? Agora como nós, entre nós Ninguém toca nada aqui nós Mas eu tenho certeza Que nas festas dão muita risada Tem muita coisa pra contar É Vou aproveitar Eu não falei ainda com a dona Elza Dona Elza, as festas são bem animadas? São bem divertidas, sim Dão muita risada É bem alegre É bem alegre É gostoso Que maravilha Olha, muito gostoso poder contar a história de vocês Poder relembrar, como ele mesmo disse De um tempo, né? Um tempo maravilhoso Que as pessoas eram até mais elegantes E agora pra homenagear essa família Que tanto fez pela nossa cidade Nós temos uma música especial Quem vai cantar pra gente É Arthur Germano Com seu grupo Arrivederci Roma Pá, papai, tá... Música Música O que é isso?